A Prefeitura de Una está mudando a cara da cidade. A rede de saúde foi totalmente requalificada e os atendimentos ampliados. A Prefeitura reformou 60% das escolas e resgatou os programas sociais. 60 mil metros quadrados de rua foram recuperados e o programa de iluminação pública ampliado. As estradas estão sendo recuperadas e a praça municipal está novinha em Folha. O trabalho não para. Vem aí o maior programa de desenvolvimento urbano da história. Estamos cuidando da cidade. Estamos fazendo a diferença. Prefeitura de Una, crescendo junto com o povo.